Após a definição, o momento de começar a preparar o governo para cumprir promessas de campanha. O último prefeito definido por voto na Bahia, Luiz Caetano, do PT, vai ser pela quarta vez o mandatário do executivo em Camarçari. A definição popular pelo candidato do PT ocorreu após um domingo de muita expectativa e tensão. O dia de votação na cidade teve boca de urna e grande presença de policiais. Os dois candidatos votaram pela manhã, no colégio com a maior quantidade de sessões eleitorais, a Escola São Tomás de Cantuária. A totalização dos votos começou pouco depois das cinco da tarde. Em menos de uma hora, o TRE confirmou que Caetano estava matematicamente eleito. Ele teve 80.626 votos contra 77.724 de Flávio Matos, do União Brasil. A diferença de 2.900 votos foi quase seis vezes superior aos pouco mais de 500 votos do primeiro turno. Luiz Carlos Caetano tem 70 anos, vai comandar o município mais rico do interior do estado pela quarta vez. Ele foi vereador pelo PMDB em 1982 e eleito prefeito em 1985. No ano 2000, voltou a ser vereador já pelo PT e depois deputado estadual. Em 2004, foi eleito prefeito e reeleito em 2008. Em 2014, foi o deputado federal mais votado pelo PT na Bahia. Antes de ser candidato, nesta eleição, ele estava como secretário de Relações Institucionais do governo. Caetano agora vai montar uma equipe de transição para tratar com a gestão do adversário Antônio Alinaldo, que deixa o cargo após dois mandatos. Um dos principais desafios do próximo prefeito é cumprir a promessa de tarifa zero no transporte de ônibus da cidade. Temos parceria com o governo do estado e com o governo federal. Obviamente que eu vou fazer a reforma administrativa dentro da prefeitura e vou buscar recurso para que eu possa custear o transporte ônibus elétrico com tarifa zero no município de Camarçari. Também na sabatina feita pelo Arato Notícias, o então candidato prometeu a demissão de funcionários fantasmas, de acordo com uma denúncia feita por ele. Caetano comentou as dificuldades da população de Camarçari com pedágios e concessionárias de rodovias. A questão do pedágio é um problema sério. A Via Bahia, na minha opinião, não honrou com a Bahia. Ela teve a oportunidade e não honrou. E não merece, na minha opinião. O mandato dos prefeitos eleitos começa em 1º de janeiro de 2025.